Vamos arrumar a casa Abram portas e janelas Vinho não quero que falte Muito menos alegria Vamos festejar este dia Alice vai buscar no campo Um buquê de margaridas Põe uma toalha branca Quero a mesa bem florida Vamos festejar nova vida Salve a espaçonave Do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo Mais um filho do céu Salve a espaçonave Do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo Mais um filho do céu Vamos arrumar a casa Abram portas e janelas Vinho não quero que falte Muito menos alegria Vamos festejar este dia Menininhas do meu coração Eu só quero vocês A três palmos do chão Menininhas não cresçam mais não Fiquem pequenininhas Na minha canção Senhorinhas levadas Batendo palminhas Fingindo assustadas Com bicho papão Fique assim Uma flor de lis Do broto de américo Uma luz de estela Do olhar de efigênia A sofia dos iluminados A formar uma família No pai, no filho e no espírito santo Lis, estela e sofia O amor de uma história linda Batismo e consagração a Maria Você é assim Um sonho pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Você é assim Um sonho pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Você é assim Um sonho pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Você é assim Um sonho pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito E eu nunca vejo Obrigado.